Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiete. Vinde o Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amatíssima Esposa. Vinde o Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amatíssima Esposa. Vinde o Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amatíssima Esposa. Supremo Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a ti as homenagens que têm direito. As adorações, os louvores, o amor que cada criatura tem, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dote a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me em tua divina vontade, vem divina vontade, nessa ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante esta noite. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para a minha alma. Abençoe, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade. Fiat. Vamos meditar o Livro do Céu, volume 14, o tema é Semelhança da alma com Jesus, não só nas mortes de dor, mas também nas do amor. Luísa falando. Minha filha, funde tua inteligência com a minha, a fim de que circule em todas as inteligências das criaturas. E receba o vínculo de cada um dos pensamentos delas, para substituí-los com tantos outros pensamentos feitos em meu querer. E eu receba a glória como se todos os pensamentos fossem feitos de modo divino. Então, o que Jesus está dizendo para Luísa aqui, né? Que era para ela fundir a inteligência dela com a inteligência de Jesus, né? A fim de que circule em todas as inteligências das criaturas. Então, ela fundindo a inteligência dela com a inteligência de Jesus, né? Ela ia circular em todas as inteligências das criaturas. E receberam o vínculo de cada um dos pensamentos das criaturas, para substituí-los com tantos outros pensamentos feitos em meu querer. Né? Então, e Jesus iria receber a glória como se todos os pensamentos fossem feitos na divina vontade, quer dizer, de modo divino. Então, isso que Jesus pede para ela, para ela fundir a inteligência dela com a dele, né? Para que ela fundindo, né? Jesus ia receber o pensamento de todas as criaturas como se todos os pensamentos fossem feitos de modo divino. Aí Jesus diz, expanda seu querer no meu, expanda, quer dizer, seu querer, quer dizer, sua vontade, né? Na minha. Nada deve escapar. Que não fique presa na rede da tua e minha vontade. Então, para que elas pudessem se fundir, né? Ser uma só. Olha lá, ficar presa na rede da tua e minha vontade. Meu querer em mim e meu querer em ti. Deve confundir-se juntos e ter os mesmos confins intermináveis. Quer dizer, fundindo as duas vontades, né? Elas iam ser uma só. E eles iam ter os mesmos confins intermináveis. Mas tenho necessidade de que o teu querer se preste a estender no meu. E não lhe escape nenhuma coisa criada por mim. Afim de que todas as coisas escute o eco da vontade divina. Na vontade humana. Afim de que aí gere a minha semelhança. Então, era necessário que elas se fundissem, né? Com Jesus. E fosse uma só vontade com ele, né? Para que não escapasse nenhuma coisa. Nada. Tudo. Tudo que foi criado por Deus. Afim de que todas as coisas, né? Escutasse o eco da vontade de Deus na vontade humana. Porque quando ela fundia a vontade dela com a vontade de Jesus, né? A humana com a divina, né? Todas as coisas criadas, né? Todas as criaturas, vamos dizer, né? Escutavam o eco da divina vontade. Da vontade humana. Afim de que aí gere a minha semelhança. Olha, minha filha. Eu sofri dupla morte por cada uma das criaturas. Uma de amor e a outra de pena. Então, achei muito interessante isso que Jesus diz aqui, né? Que Jesus sofreu uma dupla morte por cada um de nós. Isso que Jesus fala aqui. Olha que maravilha. Eu sofri dupla morte por cada uma das criaturas. Uma morte de amor e uma morte de pena. Porque ao criá-la, criei com um complexo tonto de amor. Pelo qual não devia sair dela outra coisa que amor. Então, quando Jesus criou a criatura, né? Ele criou um complexo tonto de amor. Pelo qual não devia sair dela outra coisa que amor. Então, nós, seres humanos, né? Todos nós, que era tudo que tinha que sair de nós, era só amor. Tanto que meu amor e o seu deviam estar em contínuas correntes. Mas o homem não só não me amou, senão que grato me ofendeu. E eu devia refazer ao meu divino pai desta falta de amor. Então, como nós devíamos dar só amor, né? De nós devia sair. De nós devia sair somente amor. E isso não aconteceu, né? Olha lá, ó. Outra coisa que amor. Tanto que meu amor e o seu deviam estar em contínuas correntes. Mas o homem não só não me amou, senão que grato me ofendeu. E eu devia refazer ao meu pai desta falta de amor. Então, como o homem não correspondeu a esse amor com o qual ele foi criado. Então, Jesus me ofendeu, foi grato, me ofendeu a Deus. Então, Jesus devia refazer ao pai, ao divino pai, desta falta de amor. E devia aceitar uma morte de amor por cada criatura. E outra de dor pelas ofensas. Olha aqui. Então, Jesus sofreu dupla morte, gente. Uma de amor e outra de dor. Por essas ofensas do homem. Mas, enquanto dizia isso, Luísa falando. Via o meu doce Jesus, toda uma chama que o consumia e lhe dava morte por cada um. Aliás, via que cada pensamento, palavra, movimento, obra, passa, etc. Eram tantas chamas que consumiam a Jesus e o vivificavam. Então, aqui fala, né? Que Jesus... Luísa viu Jesus como se fosse uma chama que o consumia. Ele dava morte por cada criatura. Então, Luísa via Jesus como se fosse uma chama lá, toda em chama. E consumia que ele consumia e dava morte por cada criatura. Aliás, via que cada pensamento, palavra, movimento, obra, passa, etc. Eram tantas chamas que consumia Jesus e o vivificava. Então, Jesus acrescentou, Luísa falando, né? Então, Jesus acrescentou. O que Jesus falou? Jesus falando, não queres tu a minha semelhança? Jesus falando para Luísa. Você não quer a minha semelhança, Luísa? Não queres tu aceitar as mortes de amor como aceitaste as mortes de dor? Então, ele falou para Luísa. Você não quer aceitar as mortes de amor como se aceitou as mortes de dor? Aí, a Luísa respondeu. E eu? Ah, meu Jesus. Eu não sei o que aconteceu comigo. Sinto ainda grande repugnância por ter aceitado as mortes de dor. Como poderia aceitar as de amor que me parecem mais duras? Então, ela responde para Jesus, né? Para ela, já foi tão difícil aceitar as mortes de dor. Agora, de amor, que são muito mais difíceis. Eu tremo só em pensar. Minha pobre natureza se aliquila, mais se desfaz. Ajuda-me, dá-me força, porque sinto que não posso ser queira ganhante. Então, ela falou para Jesus, né? Que ela acha que ela não seria capaz de suportar tanta dor assim, né? Se a morte de dor já foi tão dolorosa, imagina a morte de amor que é muito mais difícil, né? Então, ajuda-me, dá-me força, porque sinto que não posso seguir adiante. E Jesus, toda bondade e desse tido acrescentou. Jesus falando para ela. Pobre filha minha, coragem, não temas, nem queiras perturbar-te, pela repugnância que sentes. Aliás, para te tranquilizar, digo que também esta é uma semelhança minha. Quer dizer, o que ela estava sentindo, Jesus também sentiu. Olha, você vê, deve saber que também minha humanidade, por quanto santa, desejosa, ao máximo de sofrer, sentia essa repugnância. Então, Jesus dizendo para ela, por mais que Jesus queria passar por todo o sofrimento que Jesus queria sofrer, mas é desejoso de sofrer, ele também sentia essa repugnância que a Luísa estava sentindo. Aí ele diz, mas não era minha, eram todas as repugnâncias das criaturas que sentiam em fazer o bem. Então, ele falou, em aceitar as penas que mereciam. Então, Jesus falou para ela, esta repugnância que eu sentia não era minha, era das criaturas que sentiam as repugnâncias que elas sentiam de fazer o bem. e ia aceitar as penas, o sofrimento que mereciam. Era essa repugnância que eles estavam sofrendo das criaturas. Que não queria fazer, sentiam repugnância de fazer o bem e ia aceitar as penas que mereciam. E eu devia sofrer essas penas que me torturavam, não pouco, para dar-lhes a inclinação ao bem e fazer-lhe mais doce as penas. Então, Jesus falou que ele tinha que sofrer essas penas que torturavam ele. para dar às criaturas a inclinação ao bem e fazer-lhe mais doce as criaturas o sofrimento. Mais doce o sofrimento para as criaturas. Tanto que no jardim, Jesus fala, tanto que no jardim, gritei ao Pai. Se é possível, passe de mim esse cálice. Então, Jesus fala que no jardim do Getsemane, ele gritou ao Pai. Se é possível, Pai, passe de mim esse cálice. Acha que fui eu? Daí Jesus fala aqui. Você acha que fui eu, Luiz? Que falei isso? Ah, não, enganaste, foi para ela. Eu amava sofrer até loucura. Amava a morte para dar vida aos meus filhos. Era um grito de toda a família humana que ressoava em minha humanidade. Então, Jesus fala, não fui eu que pedi para o Pai afastar de mim aquele cálice. É, porque ele fala assim, eu amava sofrer até loucura. Quer dizer, amava a morte para dar vida aos meus filhos. Jesus queria sofrer. Quanto mais ele sofria, mais ele queria sofrer. Para quê? Para dar vida a nós, né, seus filhos. Era o grito de, mas isso era o grito de toda a família humana que ressoava em minha humanidade. Então, aquele falar que foi falado lá, se for preciso, afasta, gemeia, se cálice, não era Jesus, né? Mas era o grito da família humana que ressoava na humanidade de Jesus. E eu gritando junto com eles, para dar a eles força, repeti três vezes. Se é possível, passe de mim este cálice. Então, Jesus fala que não era ele que tinha pedido isso para o Pai, né? Mas, nossa mãe, né? Tinha pedido aquilo ao Pai, quer dizer, desculpa. Mas era o que ressoava, né, humanidade. E eu gritando junto com eles, para dar a eles força, repeti três vezes. Se é possível, passe de mim este cálice. Eu falava em nome de todos, como se fosse coisa minha, tá vendo? Jesus falava aquilo como se fosse ele, mas não era ele. Mas me sentia esmagado. Ele falava, mas se sentia esmagado. Assim que a repugnância que sente, Luísa, não é tua. Jesus falou para a Luísa. É o eco da minha. Que se fosse tua, me teria retirado. Mas isso, minha filha, querendo gerar de mim outra imagem minha. Então, Jesus fala para ela, nessa repugnância que você sente, Luísa, não é tua. É eco da minha, da repugnância que eu sentia, né? Porque se fosse tua, falou para a Luísa, se fosse tua, eu me teria retirado. Quer dizer, a gente nem se afastar dela. Por isso, minha filha, querendo gerar de mim outra imagem minha, eu quero que você aceite. E eu mesmo quero imprimir sua vontade expandida e consumida na minha vontade. Essas minhas mortes de amor. Aqui Jesus dizia, né? Por isso, minha filha, querendo gerar em mim outra imagem minha, eu quero que você aceite, né? Aceite tudo isso que Jesus está pedindo para ela. Aceitar o sofrimento. E eu mesmo quero imprimir sua vontade expandida e consumida na minha vontade. Essas minhas mortes de amor. Enquanto dizia isso, com sua santa mão, imprimia-se para mim. E desapareceu. Seja tudo para a glória de Deus. Jesus Luís. Divida a vontade, reina da minha vontade. Fia-te. Sim. Fia-te. you Fia-te. E aí